Na terça-feira, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina provoca pancadas de chuva em todas as regiões, que podem por vezes vir em forma de temporais isolados. A presença de um ciclone extra-tropical no oceano deixa o mar muito agitado e traz chance para ressaca entre o litoral sul e a grande Florianópolis. Este sistema também provoca rajadas de vento fortes e persistentes em todo o litoral catarinense. O risco é moderado a alto para ocorrências associadas à agitação marítima e ressaca e moderado para os ventos intensos na costa. No amanhecer, as temperaturas ficam entre 14 e 16 graus nos planaltos e meio-oeste. Nas demais regiões, variam de 17 a 19 graus. As temperaturas no período da tarde variam consideravelmente entre as regiões do estado por conta do posicionamento da frente fria. No litoral sul, com os ventos soprando do quadrante sul, as máximas não passam dos 18 graus. Já no planalto norte, onde o ambiente ainda é pré-frontal, as temperaturas chegam aos 28 graus. Na quarta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica deixa o dia com o predomínio do sol e poucas nuvens na metade oeste do estado. Entretanto, a circulação deste sistema faz o aporte de umidade do oceano para o continente nas regiões litorâneas e áreas próximas, com chance de chuva fraca a partir da tarde nestas regiões. O mar segue muito agitado e com ressaca, mantendo seu risco moderado a alto para ocorrências associadas. A combinação de ausência de nebulosidade e ventos de sul faz com que a quarta-feira seja de grande amplitude térmica, com mínimas próximas aos 5 graus no planalto sul e máximas chegando aos 29 no extremo oeste. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Theodorovits. Defesa Civil, somos todos nós!